Deu uma avalanche agora, né? É um caminho eclético, né? Então, você tá ansioso com a subida? Dá um pulinho! É melhor prevenir do que ficar mal depois e tentar consertar. Sete horas caminhando. Ai, gente, é só a metade. Chegando, Gui. Espero que sim. Bom dia, gente! Amanheceu por aqui, mas ainda tem uma lua lá no céu. Não sei se vai dar pra ver. Tá indo embora. Gente, que gelo! Que gelo, que gelo, que gelo. A gente dormiu, então, 8 horas da noite ontem. Peraí, peraí. Você tá boiando no conteúdo porque não assistiu o primeiro vídeo? Calma, meu amigo. Vou deixar aqui um cardzinho pra você clicar e assistir. Porque isso aqui é uma continuação. É o segundo dia da trilha. Então, volta lá e assiste o dia 1 primeiro, hein? Perdão pelo pause. Se você já viu o primeiro vídeo, bora continuar daqui. Mas, então, a gente jantou. Foi dormir super cedo, arrumou as coisas. 8 horas a gente dormiu. Acordamos 4h45 com um chazinho de coca na nossa porta. Então, foi super bom. O nosso guia foi super querido, acordou a gente. E não pensa que a gente dormiu mais do que devia e ele foi lá acordar a gente. Não. É que era combinado mesmo, tá? E bom, gente. Hoje o dia promete. Vai ser um dos dias mais difíceis aí. Vai ser o dia mais difícil. Porque a gente vai ter basicamente uma manhã inteira de subida. Uma subida na altitude. Elevando muito a altitude. Então, a gente vai chegar na altura máxima aí do nosso rolê. E vai ser punk. Mas, assim, né? O dia tá lindo. Eu tô descansada. Porque a gente conseguiu dormir bastante. Então, tô renovada. Me sinto bem. Minhas pernas não doem. No pé não tá com calo, viu, mãe? Minha mãe falou. Júlia, como é que você vai fazer essa trilha? Você vai ficar com calo, menina. Você não vai conseguir andar no segundo dia. Estou aqui. Vou conseguir. Vamos lá. Agora já limpamos ali as camas. A pessoa já tá saindo. E aqui, ó. Tá a área pra gente deixar a nossa bagagem que tem um saco de dormir e essas coisas. Então, a gente tá separando tudo pra ser levado e a gente encontrar a noite. E tem um café da manhã. Bora aproveitar o café da manhã. Mais uma meia hora. Aí a gente sai daqui e começa a caminhada. Sextletes! Ó, e aqui o negócio é pontual. O Guia falou ontem. Seis e quinze no máximo. Estourando, a gente tá saindo. Seis e quatorze. Então, já estamos começando aí a trilha do dia de hoje. Daqui uns minutinhos a gente vai ter uma vista panorâmica. Mas, uma parada que eu queria falar pra vocês, né? A gente já dá brinco ali, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque a gente montou aí nossas malas. O Guia falou, acho que a gente trouxe coisa demais. Eu já não acho. Acho que tudo que a gente trouxe foi o essencial. Infelizmente, as coisas pesam e é isso. Mas, aí hoje teve a opção de colocar um pouco mais de carga nas nossas mochilas que tem ali o saco de dormir e as roupas. É isso que o cavalo leva, né? Exato. É isso que o cavalo leva pra justamente poupar a gente, porque vai ter muita subida, né? Então, amanhã inteira é subida. Acho que é oito quilômetros só de subida. É o equivalente a fazer praticamente três vezes ali a subida da Laguna Yuman, tá? Exato. E daí o que eu ia falar pra vocês? Que daí a gente pagou extra, né? Porque a gente tem direito a cinco, seis quilos mais ou menos. Aí tudo que passa disso, a gente tem que pagar cinco soles por quilo. A gente pagou quanto? Vinte soles. Então, foi quatro quilos aí a mais. Só que, pra todo o período. Então, tipo, nas próximas caminhadas a gente pode montar a nossa mala da mesma forma, né? Botar esse excesso de novo. Porque já tá pago, tipo, pro resto dos dias. Então, hoje o mochilão tá um pouco mais leve, né? A gente tava levando quatro quilos aí entre nós dois. Dois quilos a mais pra cada, basicamente. E hoje, então, a gente vai mais leve pra ver se dá uma ajudada, né? Porque o dia promete ser muito cansativo. Mas eu vou dizer que, na real, o que mais pesa que a gente tá levando é a água. A gente tá levando aqui cada um, ao total, três litros de água, já três quilos. Mas não tem como não levar também, né? Não tem como não levar. Ele falou que tem algumas pequenas lojas no caminho, mas ele falou que, à medida que a gente vai subindo, a água vai ficando cada vez mais cara. Aqui já tava nove reais. Então, eu imagino que lá pra frente vai tá beirando aos quinze. É, porque também, né, tem ali o seu valor, né? O pessoal tem que fazer todo esse caminho que a gente vai fazer agora, que é cansativo, só pra levar água pra gente comprar depois. Então, é justo realmente cobrar um pouco mais, mas é bom tá ciente também. Então, a gente comprou agora no início e acredito que hoje, até final do dia, a gente não precisa comprar mais. Até porque a gente não toma tanta água pra não ter que fazer tanto xixi, né? Porque, como diz o guia, é o banheiro inca, é o ar livre. E pra quem tá curioso, hoje a gente vai atravessar, de fato, o Salcantai, né? Então, a gente vai passar pelo que eles chamam da passagem de Salcantai. Então, vamos cruzar essa montanha aí, que é uma das mais altas aqui da região. Total. Ó, primeira pausa, então. Primeira pausa longa, de verdade. A gente já andou 2 km e meio, deu mais ou menos uma hora. E se liga na vista. A gente tava lá no finzinho, que nem dá pra ver. Muito lá na ponta tinha o nosso acampamento, a gente subiu tudo isso daqui. Uma vista maravilhosa, rio ali acompanhando. E aí, pra cá, essa montanha aqui, ó, é onde a gente vai subir. Não sei se dá pra ver, mas tem todo um trajeto até chegar lá em cima e desaparecer. Então, faltam só 20 km. Bora seguir, né? Achamos, assim, essa subida tranquila. Foi um pouco cansativa, mas teve algumas partes, assim, que eram retas, né? Então, deu uma ajudada aí no fôlego. Agora vamos bater umas fotinhas, postar no Insta. Já segue a gente lá, dias por aí, oficial. Já aproveitando, se inscreve aqui no canal também, curte esse vídeo. Comenta aí o que você tá achando, se acha que a gente vai conseguir encarar aí esse dia de hoje. Manda aí energias positivas. Segunda grande parada que a gente faz. Agora a gente alcançou 4.400 metros de altitude. Falta mais 200 para chegar no topo máximo de hoje, né? E deixa eu ver quanto tempo de trilha que deu. Agora são 8h28 da manhã. Deixa eu pegar aqui no Strava. Ó, 2h17 e basicamente 1,70 km. Não, mentira. Essa é a velocidade média. Quilômetro quase 4, 3,92. Mas foi pegadinho. Depois da última parada ali, só subida, muita pedra no meio do caminho. Vários riachos, lama. Foi bem desafiador. Mas ainda não acabou. Ainda temos mais um pouco. Mas se liga, ó. A gente subiu de lá. Não dá nem pra ver mais, tá? Aqui atrás dessa montanha, né? E inclusive tinham dois caminhos pra fazer. É, quando parava ali naquele, na outra sessão que eu filmei pra vocês. Subia um pouquinho mais, só há 10 minutos. E aí você pegava ou a direita ou a esquerda. E aí o nosso guia mandou a gente pegar a direita, porque tem que caminhar menos. Quem tá vindo pela esquerda, ó, para aqui também. Só que o caminho tem mais zigue-zague. Tem que caminhar mais, dá mais km. Então vamos poupar, né? A gente pegou aí o caminho da direita. Fez algumas pequenas pausas no caminho. Tomamos, tomamos não. A gente passou aquela água florida na mão e cheirou. Porque abre ali um pouco as vias respiratórias. Hoje a gente tá um pouco com o nariz escorrendo, assim, sabe? Por conta do frio. Então tá dando uma ajudada. E também comemos aí alguns snacks já pra dar uma energia. A gente trouxe umas frutas secas aí. Que são meio cristalizadas, eu até acho. Meio docinho, assim. Então é bom que já dá uma energia. Mas, ai, a fome já tá batendo. Só que o almoço tá longe, né? Agora é só 8 e pouco da manhã. Tem bastante coisa pela frente ainda. Fala, pessoal. Tava meio sumido aqui, mas apareci. Então a gente tá chegando aqui, basicamente, no segundo nível da subida. Essa subida até a passagem de Sao Kantai são três níveis. Estamos finalizando aí o segundo. Cara, vou te falar. Se tu tá acostumado com a altitude, é tranquilo. Não é fácil. Tu não vai ficar mal nem nada. Só é exaustivo fisicamente, assim. O segredo é andar, parar. Dar um tempo pra se recompor. Porque assim previne, né? Justamente de ficar mal. Acho que é melhor prevenir do que ficar mal depois e tentar consertar, sabe? Mas a gente caminhou bastante já. Acho que foram uns 4 quilômetros. Aqui, ó. A gente vê uma região de bastante pedras. É bem bonito. E o nosso grupo tá aí, ó. Tá meio dividido. Tem galera na frente, galera mais atrás. Acho que é livre pra fazer no seu tempo. Mas é isso, né, Júlia? Como é que tá indo aí? A Júlia falou que não queria gravar, que ela não consegue subir e falar. Então eu tô dando uma ajuda aí pra ela. Outra coisa que tem que tomar cuidado é que ao longo do caminho tu encontra bastante cavalo subindo e descendo. Então é importante sempre ficar do lado mais seguro, do lado da montanha pra que, enfim, não aconteça um acidente e tu acabe caindo, né? Então é algo... é um ponto de atenção. A gente vê que o caminho é bem íngreme. Então, bastante atenção com os cavalos, tá? Concluímos, então, a segunda etapa da subida. Estamos aqui no ponto de parada. pra começar a terceira etapa, a última de subida. E olha só, aqui a gente tem um lago. Uma delícia aqui o clima, bem fresquinho. Paisagem maravilhosa. Olha só a neblina, eu nem tinha visto. Não tinha olhado pra trás ainda. Tá vindo uma neblina zona. E ó, essa montanha aí da frente é a montanha do nome da trilha. Salcantai. E uma curiosidade é que os incas, eles não faziam esse caminho aqui que a gente tá fazendo, não faziam essa trilha. Porque aí não tinha nem como. Era só neve. Então, na época que eles habitavam aqui era só neve, não tinha como caminhar. E aí eles faziam sim a trilha Inca. Que é exatamente esse nome mesmo. Que é uma trilha que a gente também poderia fazer. Só que ela é mais cara. Tem que ter mais antecedência. E assim, né, quem acompanha a gente no Insta já tá ligado do porquê que a gente tá fazendo essa trilha. Vou até explicar aqui um pouco mais. Basicamente, a gente chegou em Cusco. Chegou no Peru. Olhou os ingressos pra Machu Picchu e pensou Meu, tem bastante. Vamos comprar quando a gente chegar em Cusco. Chegamos em Cusco. Deu uma semana. Daí a gente foi perguntar, né, quanto que custa pra ir até Machu Picchu. Como que funciona e tal. A mulher falou assim, Ah, é tanto, não sei o que, não sei o que lá, pra quando vocês querem. Ah, pra daqui umas duas semanas. Daí ela olhou pra nessa cara, ela riu. E ela falou assim, queridos, só pra final de setembro. Aí a gente pensou, meu. Ferrou, né? Só que assim também, né? Beleza. Não tinha ingresso, mas tinha... Tem ingresso, na verdade, de vários circuitos, né? E a gente não se atentou a isso. Porque o circuito que é o... O melhor que tem pra fazer, assim, que é mais completo, é o 2. E a gente só olhou que tinha ingresso. Não exatamente qual circuito tinha. Então, a gente moscou nessa parte. E aí, a gente decidiu ficar mais tempo, então, pra poder ir pra Machu Picchu. Porque assim, né? Vim pro Peru. Vim pra Cusco. E não visitar Machu Picchu. Não por nada, mas é uma viagem meio que perdida, assim. Eu acho que é a cereja do bolo, né? Então, a gente pensou, meu. Vamos fazer. O Gui já tinha férias marcadas pra mais ou menos ali, final de setembro. Daí, a gente pulou ali uma semana pra frente. E coincidiu com a trilha. Então, a gente aumentou a nossa estadia aqui no Peru. E a gente decidiu fazer a trilha justamente porque sempre foi um sonho de consumo. A gente sempre viu e achou massa. Achava muito incrível, assim. Queria fazer. Só que, como eu falei, a gente ia pra Machu Picchu em horário, em semana de trabalho, né? No final de semana. Então, não ia rolar fazer uma trilha. Ficar cinco dias off, assim, sem internet, sem nada. Foi pra que a altitude pega. E, bom, esse é o grande motivo que a gente decidiu fazer a trilha, então. O acaso do destino. Um sinal, talvez, aí do universo. E quem conhece eu e o Gui sabe que a gente não é tão aventureiro. Porque a gente não é tão trilheiro. O Peru, acho que é um dos primeiros lugares, assim, que a gente se arrisca a fazer essas coisas. Já fizemos montanha colorida. Fomos até em Kiltambo. E tá sendo bem desafiador. Tá sendo uma experiência bem única. Algo pra gente realmente se superar, assim. E chegar em Machu Picchu. Fazendo essa trilha, Acho que, pra gente, assim, tem muito mais significado. Faz muito mais sentido. E eu acho que essa trilha vai muito com a proposta de Machu Picchu, né? Antigamente, também não era tão fácil, assim. Não era só, simplesmente, para os Incas, né? Chegar lá, bater na porta e subir a Machu Picchu. Não era algo tão acessível. Tu tinha que ser uma pessoa com status. E também, tu tinha que passar por uma série de provas, né? Pra conseguir chegar até lá. Então, eu diria que essa, talvez, pra gente, tá sendo a versão moderna dessa prova, né? Então, é um caminho desafiador. É bastante subida. É um caminho bem longo. Hoje, por exemplo, são 22 quilômetros. 22 quilômetros não é caminhando na rua. São 22 quilômetros nas montanhas, com pedras e tudo mais. Mas, acredito que é a nossa forma de se tornar dignos pra entrar em Machu Picchu. Chegando, Gui. Espero que sim. Acho que é aqui em cima já. A parte mais alta do trajeto. Aquela vista maravilhosa da montanha que é o Pantai. Um perrito. Um perrito. Caramelito. Negrito, hein? É a realidade. Mas tem uns caramelitos aí também. Bairro que falta pouco. Chegamos. Gabriel, bom trabalho. Guilhermo, Guilhermo. Guilhermo, Guilhermo, irmão. Desculpe. Muito bem, muito bem. Aqui está. Estavam aqui os garçons do Brasil também com a camiseta amarela. Bom, bom, vamos lá. Gente, que animal. Chegamos. Concluímos o ponto mais alto do dia de hoje. E de toda a trilha. Bebe, aguita, bebe, aguita. Ah, bem cansativo. Vamos encontrar aí nossos amigos brasileiros. E se liga no Visu, né? Montanha e não decepciona nunca. Até antes a gente estava um pouco mais para baixo. Só uns 20 minutos para baixo. É, deu um barulhão, né? É, foi algum avalanche. Algum avalanche. A neve aí fez um barulho. Que massa. Vamos lá na placa. Daí eu vou parar o Strava. Vamos ver quantos KM deu, quanto tempo deu, altitude exata. Mas conseguimos. Nossa. Olha aí, pessoal. eu vou falar para vocês que estavam ansiosos com a subida. Que... Pô, 22 km de trajeta total. Uns 8 e pouco aí de subida. Eu achei que ia ser muito difícil, tá? Mas despacito, devagarzinho. Dá para fazer, cara. Pô, e... Olha isso aqui, cara. Ah. E a gente faz amigos aí no caminho que ajudam também. Vai conversando, vai... se ajudando. É. Um motivo ou outro. A nossa sorte, né, Julia? Foi que... A gente encontrou também alguns brasileiros. Exato. Basicamente, tem poucos brasileiros que fazem essa trilha. Então, a gente foi drogando ideia o caminho inteiro e passou bem mais rápido. Total, total. A altitude, então, 4.640 metros, ponto mais alto da trilha. E... Até agora, a gente fez, então, 3 horas e 53 minutos. Mostra aí. Velocidade média, 1,4 km por hora. Distância total, 5,7 km. Arredondando aí. Então, faltam só 17, né? É. E como disse meu pai, quando chegar lá em cima, mais alto, não contabilize mais alto. Dá um pulinho. Então, fui aí acima do que a gente contabilizou. Massa demais. Sensação de... realização. Né? Demais. Top. Ai, que lindo. Se liga no do guia. uma verdadeira obra de arte. E agora, tem que descer? Sim, tem que descer nas torrecitas. Pode fazer a sua torre? Sim, aqui está. Opa, não, não, não. E chegou uma folhinha ali. Ah, então, a gente está aqui. E o que tem que falar? Ai, fecha, fecha, fecha. Vou tudo. Aqui. E ele falou que isso daí a gente faz quando a gente completa um desafio, né? Quando a gente passou por um grande obstáculo. E pra gente, esse obstáculo foi a subida até aqui em cima, perto da montanha, Salcantay. Então, aqui está. Nossa homenagem tem a Pachamama. Foi bem longo, bem sofrido, bem alto, bem inclinado. Passa demais. Conseguimos, então. Fizemos ali os rituais, comemoramos, batemos fotos e aí agora a gente começa finalmente a descer. A parte mais fácil que tem aquele ditado que todo santo ajuda. Então, agora vai mais umas horas até chegar... duas horas, exatamente, até chegar no ponto em que a gente vai almoçar hoje. Então, a gente até tem que ir um pouquinho mais rápido porque o Guia falou e na frente porque tem vários grupos, né? E tem um grupo pra trás que ele é bem grande e aí tem que dar tempo de todo mundo sentar e comer porque o espaço onde a gente vai almoçar não é tão grande não tem espaço pra todos os grupos. Então, tem que ir por partes, digamos assim. E agora, bora descer. Bastante atenção aí e força, né? Mandar uma mensagem positiva aí pros joelhos. Oh! Onde é que será que foi, né? Que bizarro! Deve ser do outro lado. É, eu não sei se deu pra ouvir, mas deu uma avalanche agora, né? Ali na montanha. Só que a gente não consegue ver nada. Não sei se talvez é, sei lá, por dentro ou do outro lado. É do outro lado. Pode ser. Julia, a montanha não é oca. A única coisa que é oca é a terra. Eu fui meio tapada aí. Mas é verdade, não. Pode ser do outro lado. Alguns dizem que a terra é oca, eu gosto de acreditar que a terra é rosca. Se alguém já viu o formato da terra rosca aí, já sabe o que eu tô falando. É bobeira, é bobeira. Não acredito aí. Não vamos entrar no tema, é... Sei lá, como é o nome desse tema. Terra plana, terra rosca, terra redonda. Uma curiosidade pessoal é que antes, lá em cima, a gente conseguia ver uma laguna, uma lagoa, que seria a lagoa Salcantay. Porém, o que acontece? A gente comentou com vocês que a gente ouviu o barulho ali de avalanche, enfim, algumas vezes já. E aconteceu que no passado uma dessas avalanches trouxe várias dessas pedras aqui, várias daquelas pedras que a gente consegue ver ali no início da montanha, e soterrou essa lagoa. Então, era uma lagoa muito bonita, mas que infelizmente hoje ela se perdeu justamente por conta aí do aquecimento global, das geleiras, enfim, e também dos glaciares aqui derretendo. E com o tempo acabou acontecendo esse desmoronamento que levou essa lagoa. Eu acredito que ela fosse muito parecida com a lagoa, a laguna Yomantay que a gente visitou ontem, porém, aqui nessa região. é uma pena, mas enfim, acho que não é isso que diminui a beleza desse lugar, o quão impressionante é. E olha só que massa, né? Aqui, ó, está tudo coberto de nuvem. Não dá nem para ver direito a montanha, né? Mas tem uma montanha ali. É, e... Massa, né? Daqui a gente tem uma vista do que seria basicamente um grande mar de pedras, né? Então, essa região aqui está cheia de pedras. Não sei a origem, talvez caíram da montanha com o tempo, não sei dizer. Mas, forma essa vista linda. E essa daqui é a nossa descida, né? Que agora o caminho é só descida até a base onde a gente vai pegar e vai almoçar, enfim, vai se preparar ali para dar sequência à trilha, que não são... Não é apenas a subida, a gente subiu aqui cerca de oito quilômetros, né, Júlia? e tem vários quilômetros ainda. São 22 quilômetros ao total, então agora chegamos nem na metade. É, hoje a nossa trilha ela acaba às seis da tarde, exclusivamente às sete. E a gente acordou quinze para as cinco da manhã, né, para tomar café, se preparar para sair e aqui estamos. Chegamos então no local do nosso almoço. Deu ao total sete horas caminhando. Ai, gente, é só metade. E basicamente 12 quilômetros, aí arredondando 11,800. E agora, gente, já abaixou um pouco a altitude, deixa eu até ver. 3.820 já, então a gente abaixou bastante. Foi bem mais de boa, assim, para descer, só que acaba que cansa bastante o pé, né, porque tem muita pedra no meio do caminho. Então você tem que sempre pisar com cuidado, às vezes você pisa na ponta da pedra e seu pé, tipo, fica no meio. Então tem que tomar bastante cuidado para não torcer. e acaba que é bem cansativo, assim, a sola do meu pé já está morta, os dedinhos, assim, estão, tipo, esmagados, mas não é que o meu sapato aperta, é realmente pelo trajeto, sabe? E o tornozelo também, porque vai virando, assim, de uma forma que a gente não torce na sorte mesmo. Ainda bem que os bastões, eles ajudam, né, eles dão uma firmeza, a gente bota eles antes e daí vai. Então vai ajudando. Mas aí, gente, vou aqui parar de falar um pouco e comer, porque eu estou morta da fome. A gente fez a refeição ali basicamente às cinco e pouco da manhã e agora já são, deixa eu ver aqui, onze e dezenove. Então assim, né, não há petiscos que aguentem aí o dia. Bora comer. Duas e vinte da tarde, então, já almoçamos, estamos já energizados, um pouco renovados, semi-renovados, porque cem por cento não tem como ficar, né? Bom, mas agora a gente então tem mais ou menos dez, onze quilômetros pela frente. Vai ser punk, mas ao menos agora é só descida, né? Subida, que é o pior, já foi. Então a gente já tem um pouco mais de energia. Ai, ai, já está um pouco mais fresco. Abriu uma nuvem ali no céu, ó, se liga. Abriu não, né? No caso, fechou o tempo. Mas está indo embora, assim, está indo. Não chegou a chover. Veio de trás, está indo para lá já. Então acho que a gente não pega chuva hoje. A gente agora já está na primavera, então a chance de pegar chuva em algum momento, assim, ela é grande, ela existe, né? Até metade de setembro você já tem ali a opção de... A opção não, né? Meio que cenário de não pegar muita chuva. Mas aí, de metade de setembro para frente, que é mais ou menos quando começa a primavera, aí a chuva já vem. E, ó, vou mostrar para vocês que agora a gente está exatamente passando por uma parte que também tem no Brasil. por uma vegetação tropical. Então é literalmente que tem na floresta amazônica. Estamos em casa, então, vamos dizer assim. Nunca fui para a Amazônia, na verdade. Tenho muita vontade, muito desejo de conhecer. Acho que deve ser incrível. E, bom, aqui já dá para ter um gostinho de como que é. O Peru, como faz fronteira, né, com o Brasil, então divide aí um pouco da vegetação, né. Pega ali uma parte que tem a mesma vegetação. Então, temos aí vegetação tropical. Aqui a gente já vê que é um pouco mais úmido e as montanhas ali bem altas com bastante vegetação, assim, bastante árvore e tudo mais. É uma parte da trilha que está até um pouco mais fácil, assim, porque está sendo uma descida, mas não é descida com muita pedra. O chão, ó, para vocês verem. É mais barro, uma ou outra pedra grande que você tem que cuidar, mas, no geral, o trajeto está bem de boa, assim, para descer. Não é uma descida também tão íngreme, né. É mais contínua. Então, acho que agora só vai. Logo, 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 a gente chega. Pô, se liga agora nessa vista aqui. Então, como a Juli já falou, a gente já está numa parte de floresta tropical, floresta amazônica. A gente já está ali com uma vegetação mais próxima do que a gente encontra em Machu Picchu, né. e se liga nisso aqui. Olha essa visão. Uau! Se não bastasse as montanhas, se não bastasse a floresta, esse caminho aqui deixa ainda mais bonito. Que lindo, ó. Como diria lá em... Não sei se no Brasil inteiro, mas em Santa Catarina, uma pirambeira. É. Eu tenho uma testa, né? Não é que você possa ali. Ó, o Thiago está lá, ó. Uau! Que massa, hein? Ah, e ali tem um caminho. Será que é o caminho Inca? Falti e vozes da cabeça da Juli. Já estou loucou, né, aqui do... Falta de oxigênio. É um caminho. Está no meio das montanhas. É no Peru? É Inca. É isso aí. Essa é a real. Mas parece que... que na real... acho que as pedras soltaram e foram descendo ali, acho que um deslizamento, talvez? Ah, pode ser. Pode ser. Continuamos, então, andando pela floresta e se liga aí no achado. Caramba! O caminho sempre surpreende, hein? Literalmente uma cachoeira. Ao mesmo tempo, uma ponte, uma estrada. tá, vamos ver. Cuidar aqui com o caminho, ó. Está de boa? Ah, já foi. Que massa, hein? Muito floresta transzônica. É legal, né, porque a gente saiu, querendo ou não, de uma região ali de campo, assim, subiu até um glaciar, então, é o glaciar que chama, né? Que, ou seja, alguns picos nevados ali, quando a gente desceu de lá, a gente passou por, que seria um mar de pedra ali, um monte, realmente um caminho bem extenso, com muita pedra, parecia um mar, de fato. E agora a gente caiu aqui no meio da floresta, tá ligado? Sim. É um caminho eclético, Isso é uma das paradas, eclético, uma das paradas que eu acho que mais surpreende aqui dessa trilha é isso, assim, a diversidade de, de vegetação, assim, de ambiente, que você vai passando. É muito legal, né? É bom porque a gente já faz várias trilhas numa só. Já gruda aí essa experiência, né? É, dá pra conhecer um pouquinho de, vamos dizer assim, de cada parte do Peru, né? Exato. Como são essas as vegetações. É um misto, né? É, talvez tenha muito mais, né? Porque o Peru também é grande, mas é legal que a gente já conhece bastante de uma vez só. E se parar pra pensar, hoje a gente tá aqui na floresta, a gente subiu ali nos pampas, que eles chamam, né? Curiosidade, pampa é uma palavra quétua e que a gente usa também no Brasil ali pra definir algumas regiões, se não me engano, do sul do Brasil, né? Ali do Rio Grande. Nossa. Mas o que eu ia falar é que a gente passou já por deserto, Lima, então, é a segunda maior cidade, um deserto no mundo. E hoje estamos aqui no meio da floresta amazônica. A floresta amazônica brasileira a gente não conheceu ainda, mas hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de conhecer aqui a do Peru. E quem sabe, no futuro, com o apoio de vocês aí, com a galera curtindo, deixando comentário, compartilhando, a gente pode chegar lá também, enfim, compartilhar com vocês um pouco aí dessa experiência. E nosso momento chegou. Ai, finalmente. Chegamos ao acampamento, meio vivos. Acho que esse é o momento que a gente pede música no Fantástico. cansativo. Abri o celular, vamos ver quanto que deu de quilometragem, altitude, tudo. Nossa, gente, que esgotamento. Ó, fechando agora, então, 10 horas, 20, 20, 33. Era pra ser 22. Deu 20. Mas menos mal. Talvez você que contar um pouco errado também, que a gente está sem área, né? Não sei como que funciona. Talvez o que tenha acontecido, Dona Júlia, é que a senhora não é boa com estrava e começa a contabilizar as coisas só depois de um tempo e aí perde uns quilômetros nisso, não é mesmo? Por isso eu contabilizei aqui 22 e não 20, tá? Mas, nossa, gente, a gente está num nível de esgotamento que eu estou gravando aqui por compromisso. Não é por vontade, não, porque eu estou morta, descansada. Foi bem puxado, né, Gui? Acho que a descida é mais do que a subida até. Eu não tenho forças para ser youtuber nesse momento. Acho que a gente vai se acomodar aqui e depois eu conto melhor como que foi o trajeto hoje. A gente precisa de um tempo aí para se acomodar. O cansaço venceu e não gravamos mais nada nesse vídeo, mas no próximo episódio vocês vão conferir o resumo do dia 2 e a continuação, é claro, dessa super trilha. Te espero lá, hein? E já aproveita para se inscrever no canal, dar um like e se você chegou até aqui, comenta, quero o próximo episódio. Muita energia. Acabada. Ela falou que se ela pudesse, ela nem descia o barranco, ela pulava direto. A água, ela é tipo, bem transparente mesmo. Se chegar aqui com a perna mole, já era, meu parceiro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.